O Superior Tribunal de Justiça caçou a liminar do habeas corpus concedido ao auditor da Receita Estadual, Orlando Aranda, no caso da Operação Publicano 1. Nós vamos falar agora com Lívia de Oliveira, que traz mais informações. Boa tarde, Lívia. Olá, boa tarde. Esta decisão foi assinada por cinco ministros do STJ e caça a liberdade provisória de Orlando Aranda. Aranda foi acusado de integrar um esquema de corrupção na Receita Estadual de Londrina, que cobrava propina de empresários em troca de benefícios fiscais. Aranda foi preso na Operação Publicano 1. Quando o Aranda conseguiu eliminar de habeas corpus, que é uma decisão provisória que o colocou em liberdade, vários outros auditores fiscais acusados de corrupção nesta mesma Operação Publicano 1 também entraram com pedidos no STJ e também conseguiram liberdade provisória. Agora que o STJ caçou esta liminar e que Orlando Aranda pode então retornar para a prisão, pode ser que aconteça aí um movimento em cascata também, mas no sentido inverso. Ou seja, pode ser que vários auditores fiscais voltem para a prisão.